Quero o ar de ganho, vai! Prepara o caldo dos vocês! Daí uma vez Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu desci do que vou Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir só por um tempo que cê sabe fazer Mas você vem do ar Eu quero Chega de fumaça, filho! Você vem do ar Chega de fumaça, filho! E eu fico nu Fico nu Oh, tão lindo Chega de fumaça, filho! E eu fico nu Oh, tão lindo Só quem vai amanhecer dessa porra Bota a mão pra cima! Se você sentir só por um tempo que cê sabe fazer Se me der, chegou do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero entrar no mar Eu quero entrar no mar Se eu ficar vivo E eu fico nu Se eu ficar vivo E eu fico nu 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 Mas eu fico nu Chora, bebê! Sou seu embaixador Chora, viola, chora Você fica vivo Venido Venido de lento O embaixador falando de amor Venido de lento